Bora entrar aqui então na fase de número 8 Uma tela branca gigantesca aqui na minha cara Olha só, já temos aqui o zumbi explorador E eu posso montar o meu deck Só que eu não tenho quase que planta nenhuma Então aí eu posso escolher só uma Deixa eu ver o que eu vou fazer Vou tirar a dispara ervilha e colocar a repolha opulta mesmo Aliás aqui eu vou tentar fazer uma conquista da Play Store Temos duas ainda faltando Quer dizer, na verdade três Já que tem o zumbi levanta-covas aqui Uma delas se relaciona a ele Mas eu vou tentar fazer uma por fase, ok? Muito bem, vamos lá Vou colocar aqui o girassol O meu já está no nível 2 Coloco mais Você veja que Olha, eu já vou fazer a conquista automaticamente aqui Quer ver? Congelou Já fiz a conquista Sem fazer nada Proibido fumar Essa conquista era só Apagar a tocha do zumbi explorador Então foi de boa Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma